Olá, gestor do Tribunal da Cidadania! Queremos deixar a corte cada vez mais inclusiva. Por isso, a Comissão de Acessibilidade e Inclusão do STJ elaborou dicas para facilitar o seu relacionamento com servidores e colaboradores com deficiência que trabalham no tribunal. São estratégias e técnicas simples focadas no respeito e na boa convivência que vão deixar o ambiente da sua unidade ainda melhor. As dicas de hoje são maneiras de interagir com uma pessoa surda. A ideia é mostrar que você está se comunicando com ela. Agora, se estiver mais próximo, um simples toque no braço ou no ombro faz o mesmo efeito. Evite gritar, porque isso pode ser interpretado como uma atitude agressiva. A pessoa surda, ela costuma se comunicar de uma maneira diferente da qual você está acostumado. Então, se por acaso não entender algo que foi verbalizado por ela, peça com gentileza para que ela repita o que foi dito. Como podemos fazer isso, meninas? O português escrito por ela será semelhante ao de uma pessoa tentando escrever em um idioma que não domina. Por isso, tenha compreensão nessa hora. Falando nisso, nunca chame uma pessoa surda de surda muda. O termo, além de pejorativo, não é verdade. A falta de audição não impossibilita a pessoa surda de se comunicar. Essa aqui é a Jovelice, que trabalha na sessão de virtualização de petições e processos. Jovelice, por que esse termo é tão ofensivo para a comunidade surda? Porque para a comunidade surda não existe o termo surdo-mudo. A gente entende como preconceito. Por quê? Porque uma vez que o surdo emite sons pela boca, ele não é mudo. Ele é apenas surdo, ele não é mudo. Por isso que o surdo se intriga, fica indignado. Ele não gosta desse termo. Na comunidade surda, não é usado esse termo. Inclusive, esse é o caso da Jovelice, porque ela é oralizada, não é isso, Jovelice? Sim. Você gosta de trabalhar aqui? Sim, gosto. Eu trabalho pela empresa CETEF tem 11 anos, trabalho aqui no STJ tem 11 anos. Então, o STJ abriu as portas, fez a inclusão social para os surdos. Essa é uma oportunidade que a gente tem que abraçar. E eu me sinto muito honrada por fazer parte dessa equipe, por trabalhar nesse grupo. Durante o diálogo com a pessoa surda, para facilitar o entendimento e a leitura labial, mantenha sempre o contato visual, porque virar de lado ou de costas pode dizer que você está querendo encerrar a conversa. Muito obrigada, Jovelice. Por nada. Obrigada a todos. Por fim, ainda que a pessoa surda esteja acompanhada por um intérprete, fale sempre olhando diretamente para ela. E, se possível, faça você também um curso de Libras. Esse aprendizado vai deixar o seu relacionamento com a pessoa surda ainda mais agradável. E não se esqueça, por maior que seja a deficiência, a sua interação é sempre com uma pessoa. Para conhecer os direitos e deveres da pessoa com deficiência, acesse por meio desse QR Code localizado no canto inferior esquerdo da tela a cartilha elaborada pela Comissão de Acessibilidade e Inclusão. Faça a sua parte e motive sua equipe de trabalho. Vamos construir juntos um STJ para todos! Legenda Adriana Zanotto